Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês salada de maionese que eu faço com os temperinhos que eu coloco eu não vou falar a quantidade porque depende da quantidade de pessoas que irão consumir a salada e eu vou mostrar os ingredientes e depois eu mostro como que eu tempero eu coloco batata cozida cortadinha coloco limão, não coloco vinagre o pimentão é da cor da preferência de cada um a cenoura eu também cozinho cortadinha cebola, um pouquinho de mostarda azeite, maionese azeitona preta ou verde um pouquinho de pasta de alho e o tempero pronto que eu já fiz aqui no canal cortei as batatas pequenininhas e eu não coloco sal agora eu vou deixar ferver e vou cortar a cenoura que também eu vou ferver e deixar tudo al dente fervendo a cenoura que eu também cortei bem pequenininho naquele aparelho eu já fiz um vídeo aqui já mostrei pra vocês mas pode ser também do tamanho que vocês preferirem eu vou cortar os pimentões a cebola e a azeitona essa aqui mas eu vou cortar mais ela tá sem caroço e eu vou cortar mais um pouquinho e eu vou tentar cortei a azeitona cortei com esse negocinho aqui é de portátil e salsinha mas eu vou cortar a azeitona pra ficar bem temperado já coloquei o alho e temperinho pronto eu coloco o sal que é também a gosto aqui tem bastante maionese maionese não os legumes o azeite também que é a gosto eu vou colocar uma quantidade aqui e vou mostrando pra vocês a finalização tem o limão coloquei o creme da maionese mais um pouquinho de azeite a mostarda eu vou colocar a salsinha desidratada que tem quase 10 kg de maionese e orégano que também é opcional a quantidade de todos os ingredientes é o quanto vocês precisarem pra aquela quantidade de gente que vai comer a maionese e agora também a outra metade do limão eu jogo bem em cima da maionese e agora vamos misturar só que na hora que for mistura só volto agora na hora que eu misturar tem muita coisa aqui terminei temperar e agora nós vamos experimentar é isso é super fácil essa maionese é bem simples mas fica bem gostosa todo mundo adora quando eu faço espero que vocês gostem se você gostou não esquece de avaliar o vídeo dá um gostei pra mim se gostou inscreva-se aqui no canal bom apetite um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau